Tomar água, alcalina ou não? Tá bom. É quem chutou o pau da barraca, ela largou o emprego, ela não aguenta mais, qualquer coisa estressa ela, ela não quer sair de casa, o dia que chove ela não sai, ela tem toda desculpa pra não fazer nada, ela quer ficar na cama, porque ela já está, vai ser libertado da cadeia, cumpriu pena, porque estuprou, cumpriu pena, ele vai sair. Quando ele vai sair tem algumas regrinhas. Primeira regra, onde você vai morar? Aí ele fala, aí toda a vizinhança no raio, sei lá, de 500 metros, tem que saber que ele vai morar ali, o morador recebe um comunicado que ele está morando naquela região, tem que saber, é lei. E segundo, ele tem que se comprometer com a polícia que uma vez por mês ele tem que voltar na cadeia pra tomar uma injeção, adivinha de que? Drona, abraça o marido pra dormir e aí o marido começa a ter problema de injeção, porque a mulher está fazendo. Você tem colocado as dicas do doutor Laír em prática, então conte pra gente as melhorias que o doutor Laír tem feito em sua vida. O senhor ensinou dar o NAC, né, o assisteína, eu tenho ele aqui. Eu comprei, comecei a dar a minha filha, né, duas vezes por dia. Minha filha ficou gripada na sexta, no sábado minha filha já estava bem melhor, certo? No domingo minha filha praticamente já estava boa. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo, todo mundo vendo. Eu estou no... O bió que está tendo. Quem é que tem perguntas? Aproveita, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vai lá. Sim. Tomar água alcalina ou não? Tá bom. Tem que tomar água alcalina, sim. Se você estudar a literatura da água, não ficar só na literatura brasileira, a maior autoridade em água é um coreano, John Dean, tem um livro inteiro, eu tenho um livro dele, completo. Ele é engenheiro também e ele que começou a ter essa história, explicando. Então, quando você estuda, a pessoa que faz trabalho profundo de água, a água tem que ser alcalina. Então é o seguinte, deixa eu explicar. Quando você toma uma água alcalina, a alcalinidade não passa para o sangue. A alcalinidade morre no estômago. Para fazer o estômago, tem que ter um pH 1,5, 2. Quando você joga alguma coisa alcalina no estômago, imediatamente há um processo homeostático. E o estômago tem que voltar a ter 1,5, 2. Para fazer isso, ele tem que gerar ácido clorídrico. Então ele gera ácido clorídrico, ele gera bicarbonato no sangue. Então não é aquela água que você tomou que vai para o sangue virar alcalina. Não. É no mecanismo de colocar a alcalinidade no estômago, você faz o seu sangue ficar mais alcalino. Porque agora tem que ficar ácido. E muita gente não entende esse mecanismo. Ele pensa que a água é absorvida. A água absorvida já é absorvida com o pH normal, porque o estômago faz ela ficar com o pH normal. Mas para normalizar o pH do estômago, o sangue tem que se tornar mais alcalino. E o sangue não se torna mais alcalino. Imediatamente ele passa essa alcalinidade para o interstício. As células cancerígenas, elas têm que viver no meio ácido. Se você acidificá-las, elas morrem. Você conhece o trabalho do italiano lá. Acidifica e faz o mesmo processo. Então isso aí tem que ser alcalino. Agora deixa eu explicar uma coisa. Se você... Tem que alcalinizar. O que eu falei? Não, tem que ser alcalino, falei. Bom, pelo menos pensei isso. Deixa eu te falar. Outra coisa importante. Você fala assim, limão é ácido ou é alcalino? Se você medir o pH do limão, ele é ácido. Mas o que vai entrar no sangue é alcalino, porque vão entrar os minerais. Aí ele vira. Ele, como efeito final, ele é alcalinizante. Tá bom? Então, como efeito final, ele é alcalinizante. Agora lembrei que eu queria falar. Por exemplo, você fala assim, mas o que você acha da osmose reversa? A osmose reversa, para mim, é uma água morta. Você tirou a vida dela, porque ela agora não tem nada. Ela não tem mineral, não tem nada. E qual a aplicação dela? Eu posso usá-la muito bem para destoxicação, não para bebê-la, há de infinito. Mas se eu quero fazer uma semana de água nosmose reversa, tem efeito, sim. Agora, o que eu não posso é tomá-la o resto da vida. Porque se eu quero levantar o meu braço, aqui, eu vou levar, mas levantar o meu braço. Eu não dou um comando, não tem que ter condutibilidade? Se eu não tiver condutibilidade, quem faz essa condutibilidade? A água com os minerais. Então, a água que é rica em magnésio, que é rica em selênio, que é rica em vanádio, ela dá essa condutibilidade, o reflexo fica melhor. Se eu tomar uma água que não tem mineral nenhum, ela provoca osteoporose. Ela começa a puxar mineral do osso. Isso está mostrado na literatura. Então, a confusão que eu tenho para você e a que eu faço, eu tenho um aparelho desse em casa, comprei um, inclusive, em Hong Kong, comprei outro nos Estados Unidos, e eu só tomo água alcalina há muito tempo. E essa é a saída, respondendo para a sua pergunta. Muito bem, vamos lá? Nós estamos no meio do caminho, tá? Nós não podemos parar aqui. Uma das coisas mais fascinantes que existe na medicina moderna é você ser capaz de medir o cortisol na saliva. Cortisol no sangue não vale nada. Você levanta, você dirige, você briga com a enfermeira, ela erra a sua veia, faz duas, três picadas. Você tira o cortisol, não vale nada. Cortisol tem que ser assim. O primeiro da manhã, você não sai da cama ainda. Você acordou e não levantou ainda. Está da cabeceira. Você só tem que pegar o tubinho e cuspir. Isso chama cortisol basal. Aí você vai fazer de novo às 16 horas da tarde, aí você vai fazer de novo às 22 horas. E nós vamos criar uma curva. Esses azuis aqui é o normal. Esse indivíduo aqui, ele está com cortisol elevado. Não é problema. Não estou dizendo que ele está doente, não. Ele pode ter perdido o pai na semana anterior. Ele pode estar se preparando para fazer o vestibular hoje. Ele pode ter chegado em uma viagem internacional ontem. Ele está com cortisol elevado. Tudo bem. Isso aí eu vou acompanhar. Agora, se semana que vem ele estiver, outra semana ele estiver, então esse indivíduo já começa a ter uma elevação do cortisol crônico. E eu sei onde é que ele vai terminar. Ele vai terminar em exaustão adrenal. Porque o aumento do cortisol crônico, se ele ficar crônico, ele causa diminuição na produção de progesterona. Ele causa competição com a progesterona a nível de receptor. Competição com a progesterona a nível de carreador. Então ele provoca na mulher uma predominância estrogênica. Aqui já é outro caso. O cortisol desse indivíduo, essa mulher, aqui, a de manhã, ela está aqui, a tarde ela está aqui, a noite ela está aqui. Aquela mulher que chutou o pau da barraca. Ela largou o emprego, ela não aguenta mais. Qualquer coisa estressa ela. Ela não quer sair de casa. O dia que chove ela não sai. Ela tem toda desculpa por não fazer nada. Ela quer ficar na cama, porque ela já está com colesterol baixo. Colesterol com cortisol baixo. Mas é aquele... Você tem aqui um galo, né? Você há de convir que esse aqui está mais sofrido que aquele. Mas sempre pode piorar. Não é verdade? Porque tem um caso que não é pior ainda. Olha esse então, meu amigo. Esse chutou o pau da barraca. Eu tenho um amigo médico cirurgião. Um dia ele teve uma briga no centro cirúrgico. Ele tirou as luvas. Saiu do centro cirúrgico. Nunca mais operou. Em 20 anos. Ele até esqueceu que ele foi cirurgião. Era um excelente cirurgião. Ele tirou as luvas, saiu do centro cirúrgico. Esteve no desentendimento com anestesista. Nunca mais ele operou na vida. Parou. Largou tudo. Largou tudo. Você vai ver, você faz. Ele está assim, pronto. Chutou o pau da barraca. Chegou no... Nós chamamos isso em inglês de burnout syndrome. Agora olha. Esse burnout syndrome, ele vai para o psiquiatra. O psiquiatra pensa que essa pessoa está deprimida. Vai para a terapia. Essa pessoa está deprimida. Não, ela não está deprimida. Ela está em exaustão adrenal. Eu dou cortisol para essa pessoa, ela vai para a vida. Entendeu? Eu quero que você entenda isso. O antidepressivo piora ela. Eu não posso dar antidepressivo aqui. O quadro aí entra... Ah, então eu vou acrescentar mais um. Então eu vou aumentar a dose. Vai só piorando. Essa pessoa está em exaustão. O adrenal disse, eu não aguento mais. Acabou. Tá? Bom, esse aqui é o tipo 7, 8 e 9. Ou seja, a progesterona está diminuída. No grupo 7 está diminuída a progesterona. O estrogênio está normal. A testosterona está normal. No grupo 8 a testosterona está diminuída. E no grupo 9 a testosterona está aumentada. Quando isso acontece, a pessoa tem nervosismo, fadiga, insônia, inflamação, inchaço, alergias. Tudo se manifesta nesse quadro aqui. O precursor, pregnolona, nesse caso aqui é bom, porque vai ajudar a aumentar a progesterona, contanto que ela não tenha fadiga adrenal. Progesterona tem efeitos antiandrogênicos. Quero que você entenda isso. Nos Estados Unidos, quando o estuprador vai ser libertado da cadeia, cumpriu pena, porque estuprou, cumpriu pena, ele vai sair. Quando ele vai sair, tem algumas regrinhas. Primeira regra, onde você vai morar? Aí ele fala, aí toda a vizinhança no raio, sei lá, de 500 metros, tem que saber que ele vai morar ali. O morador recebe um comunicado que ele está morando naquela região. Tem que saber, é lei. E segundo, ele tem que se comprometer com a polícia que uma vez por mês ele tem que voltar na cadeia para tomar uma injeção, adivinha de quê? Progesterona. Progesterona em altas doses é broxante. Você vai ver, a mulher está passando progesterona, ela passa progesterona, abraça o marido para dormir, e aí o marido começa a ter problema de injeção porque a mulher está fazendo progesterona e ninguém se dá conta disso. Porque passou, porque a testosterona tem efeito antiandrogênico. Existe um fitoterapia chamado maca, tem um outro chamado ginseng, que é o ginseng peruano, e o boro aumenta os níveis de testosterona. Então, no caso da testosterona baixa, eu posso usar tanto a maca, que é o ginseng peruano, quanto o boro, para ajudar a aumentar. Ataques de pânico, a 9, isso aqui é muito comum e também vai cair no psiquiatra, vai cair no psicoterapeuta e é puramente hormonal. É um distúrbio onde a paciente mulher tem a progesterona diminuída, tem a testosterona aumentada e entra num ataque de pânico, distúrbio de sono, cisto de ovário e síndrome de ovário policístico. Você pode ver que no síndrome de ovário policístico é muito comum, e eu recebo isso lá no meu curso lá em Atibaia, mulheres que vão para lá com ataques de pânico, está com pânico, não entra mais no avião, não faz não sei o que, justamente por um processo hormonal, puramente hormonal. O premarim mais a provera aumenta em 800% o risco de câncer, quando comparado com o premarim sem provera, tem estudos mostrando isso. A progesterona facilita a ação da triodotironina, facilita o uso da gordura como energia, ou seja, emagrece, aumenta a sensibilidade dos receptores de estrogênio. Deixa eu explicar isso. Você já viu aquele desenho de uma mão desenhando a outra? Qual a mão que desenha qual? É essa mão que está desenhando aquela ou aquela que está desenhando essa? Os desenhos, as pinturas de Escher, aquele pintor holandês. Bom, aqui é a mesma coisa. O estrogênio sensibiliza o receptor da progesterona. A progesterona sensibiliza o receptor do estrogênio. Tá bom? Isso é muito importante. E vai ter repercussões lá na frente. Diminui os receptores da estradiol na mama, isso é importante, por isso também tem ação anti-câncer. Diminui os níveis de insulina, a hiperinsulinemia. Ela tem ação termogênica, ou seja, emagrece. Ajuda no controle da glicemia dentro dos valores normais. Protege o endométodo, nós já vimos isso. Diminui o LDL e aumenta o HDL. Isso é só coisa boa. Por isso que eu acho que um dia a gente tem que fazer uma estátua para ela. E diminui a pressão arterial. Tudo de bom para a progesterona. E vai olhar, vai conversar com os ginecologistas, a progesterona tem uma fama muito ruim. Eu não gosto de trabalhar com progesterona. Eu digo para o colega, querido, você nunca trabalhou com progesterona na sua vida. Você trabalhava com progestágeno, que chamava de progesterona. Uso da progesterona bioidêntica. Quem primeiro usou isso, em 1960, foi a médica inglesa, Catarina Dalton, na forma de supositório. A modulação hormonal bioidêntica para a mulher começou na forma de supositório. Em 1960, tem apenas 52 anos que se faz uso de hormônio bioidêntico na clínica. E tem Conselho Regional de Medicina Brasileira falando que não existe, pô. É triste, tá? Em 1970, chegou nos Estados Unidos. Em 1980, a Universidade de Vanderbilt, o doutor Hargrove fez estudos comparando bioidêntico e não bioidêntico. E em 1985, eu já contei para vocês a história da mulher que entrou no consultório do doutor Jonathan Wright. E foi quando ele passou para ela a pré-marinha e falou, você só está me achando com cara de ergo, com cara de cavalo? Foi quando ele se despertou e começou a usar isso na clínica. Anota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente. Mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do doutor Lair, mande um WhatsApp com a palavra EUQUERO para o número DDD35-98826-1891. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que está tendo. Sou Adilson, falo aqui da Bahia, Salvador, Bahia. E venho agradecer os seus ensinamentos do uso do iodo. Hoje eu faço uso do iodo, fez uma diferença muito grande na minha vida. Hoje tem uma facilidade mais para entender as coisas. Melhorou meu desempenho nos estudos. Eu estudo para concurso. Dou para minha filha, dou para minha mãe. Tem o iodo ali, em cima do meu rack. E recentemente minha filha ficou gripada e o senhor ensinou a dar o NAC, o acisteína. Eu tenho ele aqui. Eu comprei, comecei a dar a minha filha, duas vezes por dia. Minha filha ficou gripada na sexta. No sábado minha filha já estava bem melhor, certo? No domingo minha filha praticamente já estava boa. É incrivelmente como conseguiu eliminar todo o muco que ela tinha no peito. Conseguiu fazer uma diferença muito grande. Ela ficou boa da gripe, não ficou com aquele muco preso no peito. Conseguiu eliminar tudo. Minha filha não ficou cansando como ficava anteriormente. Certo? Foi uma diferença muito grande. Realmente só tenho agradecido a Doutor Lair Ribeiro pelo seu ensinamento. E dizer que o senhor continua fazendo esse trabalho maravilhoso que o senhor vem fazendo. E realmente o senhor é o melhor que está tendo. Muitíssimo obrigado.